o pessoal do canal filma tudo do arte um grande abraço estamos passando aqui para mostrar para vocês ó olha que beleza essa rosa do deserto aqui ó maravilha no vaso aqui e amarela ela tá muito bonita nesses dias aí que teve muita chuva muita chuva ela sentiu um pouco mas mesmo assim agora que o o sol voltou a abrir voltou com mais tempo ela tá dando a resposta aí ó e olha que beleza aí ó ó esse broto aqui esse broto aqui já vai abrir também e olha aí ó é muito bonito e olha essa a outra aqui ó é só que eu vejo que depois que passar essas flor bonita aqui dá até dó né é tá na hora de podar a gente poda ali para dar um uma arrumada nela né se a gente podar poda aqui embaixo aqui assim iguais aí ela vai brotar aqui já é broto de uma poda aqui ó ela tá até bem cheia aqui ó o calve dela e olha aqui a raiz aqui isso aqui tem que podar também tem umas raízes aqui ó tem que tirar e dá uma podada nela aqui assim e depois aproveitar né e plantar essas estacas né aqui ó aqui ó muito bonita é apesar que ela tava sofrida e também se quiser pode mudar esse vaso na hora de colocar um vaso mais raso mais largo e raso né aí vai ajudar bastante se você é admirador coleciona rosa do deserto deixa seu joinha aí pra nós deixa seu comentário de onde você tá falando nome da sua cidade compartilha esse vídeo dá uma força pra nós no canal aí e lembrando também que a gente faz parceria aí tá um canal ajudando o outro certinho vamos fazer parceria a gente tá prontinho aí pra rodar seus vídeos também tá isso aí é só a gente entrar em contato comunicação é tudo né um ajudando o outro agora como você está vendo aqui ó tem mais algumas aqui ó deixa eu dar uma geral aqui ó uma geral ó só que nota-se que todas estão pedindo pra ser podadas olha essa aqui ó essa aqui é as mais comuns né que tem pra todo lado olha outra aqui olha olha e outra então elas aqui tá pedindo um tratamento pedindo aqui uma poda aqui pode resolver tudo mas só que tem um detalhe né vamos esperar passar essa fase de chuva porque aqui não tem muito lugar elas ficam expostas aqui ó aqui não tem muito lugar pra pra guardar então se tivesse como você podava e punha ela em outro lugar mas aí sim ó o tanto que chamou atenção aqui ó um grande abraço um grande abraço a todos vocês o canal Filma Tudo do Arte agradece deixa seu joinha seu comentário ó um grande abraço a todos vocês olha vamos voltar lá agora